Oi pessoal, já estou aqui no meu cantinho esperando por vocês a nossa live sobre o lançamento do DT19 Outra Vez Vol. 1. Vai acontecer às 9 da noite para vocês do Brasil. 8pm para mim aqui no sul da Flórida. E aí, já tem alguém aí? Deixa eu arrumar aqui esse cabelinho meio arrepiado. Olá, The Week! Mason Rich Webberton, João Felipe F... Glauber, oi pessoal! Não vou conseguir ler o nome de todo mundo, né? Mas já estou aqui com a camiseta outra vez, com santa expectativa para batermos um papo. Coloquei o computador aqui tocando, deixa eu abaixar um pouco o volume. Isso! Uau, já temos mais de 600 pessoas ligadinhas com a gente, que legal! E deixa eu deixar o WhatsApp também aqui de jeito, porque eu sei que o pessoal do Diante do Trono está preparado para me ajudar, mesmo que remotamente aí no escritório no Brasil, para a gente poder conversar com vocês e eles vão me assessorar com as perguntas mais frequentes. Deixa eu ver aqui, gente... Ah, eu acho que eu não vou conseguir deixar a música. Cadê vocês? Consegui, ó! Consegui! Consegui deixar a minha tela preparada. E então, santa expectativa? Prontos para ouvirem aí as novidades, tirarem suas dúvidas do nosso novo lançamento? Então, vamos lá! Já estou vendo alguns perfis dedicados aí chegando. Muito obrigada, viu, por tudo que vocês têm feito para ajudarem a gente na divulgação desse projeto tão lindo que já está quase sendo lançado. Pois é, dia 17 de setembro está chegando. Quem já sabia? Levanta a mão! Dia 17 é o dia do lançamento. Já tem mensagem, ó. Qual a música é mais especial para você no volume 1, Ana? Uau! Como que eu respondo isso? Primeiro que eu tenho que explicar que a gente gravou todas as músicas mas hoje, no mundo digital que a gente vive as pessoas têm mais dificuldade de absorver muita coisa de uma vez. O mundo está muito veloz, muito rápido. Então, a gente decidiu dividir em dois volumes. E não foram escolhidas como as preferidas primeiro. Não tem isso, porque realmente, para mim, então, gente, eu sou mãe coruja, né? O projeto é como um filho para mim. Todos os filhos são especiais. Todas as músicas que eu compus têm uma história. Mas também as versões, as músicas que eu traduzi, que eu fiz como se fossem minhas, também são muito especiais. Então, não teve isso, assim, de preferidas, não. Mas vamos lá. Quem sabe qual que é o repertório do volume 1? Quem sabe o que é que vai ser lançado dia 17? Levanta um aleluia. Já está aí como single, né? A sua voz. Nosso segundo single. Daí vem a música outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Ah, que música especial. Qual outra? Qual outra? Gente, está até travado aqui. Não consigo ler tudo que vocês escrevem. Eu já sei o fim da história Quando a trombeta tocar Do chão vomita Gente, essa música é demais. Meu Deus! Qual outra? Vocês já assistiram o teaser? Isso mesmo. Água viva cobre em mim Me diz. Gente, dá pra escolher uma delas como preferida? Tá difícil, né? Não vou conseguir dizer, não vou conseguir responder. Essa primeira pergunta que vocês me fizeram. Você tem uma preferida? Qual outra? Qual outra? Ai, meu Deus! Tão linda, tão linda, tão linda. Que mais? Quem sabe? É, vocês estão escolhendo aí as preferidas de vocês, né? Que gostoso ler o que vocês estão escrevendo aqui. São, são lindas. Pois é, gente. Então, já respondi. Impossível. Tá bom, tá bom. Não posso esquecer de, né? Nas montanhas tu estás E nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem, hoje, sempre aqui E no que estiver por vir Eu não temo Porque estás Comigo Sim, tá lindo mesmo. Volume 1 Dia 17 de setembro Quem aí já fez o Press Save Vai lá no link na minha bio Espalha pros amigos Fala pra todo mundo já garantir Estar sendo notificado Assim que acontecer o lançamento No dia 17 Ok? Então, passem lá. E o teaser, vocês gostaram? Então, quem faz a Press Save Já assiste ao teaser A gente já postou também, né? Mas é um presente pra vocês Quando fazem a Press Save Hum Deixa eu ver aqui as perguntas Ajuda dos universitários Aqui no meu computador Ok Como foi a escolha do figurino? Ah, pergunta legal Essa blusinha linda A gente desenvolveu Na nossa malharia E, na verdade, eu usei Essa mesma blusa Mas sem nenhuma estampa Pra compor melhor Dentro do figurino 1 Com aquela casaca de couro preta Bem, tivemos vários figurinos Pra trazer mais diversidade É algo que a gente sempre prezou Pra acontecer Principalmente quando a gente grava Um projeto com tantas músicas Não é? E quem me ajudou muito no figurino Foi uma grande amiga A Gislene Madalena De Goiânia Eu quero mandar um beijão pra ela Quero agradecer aqui também A Bispa Disse Carvalho Da CN de Brasília Quero agradecer aqui A doutora Paulinha Furtado Amigona E nós tivemos Também A Kelly Fer Do nosso licenciamento Com as joias e semijóias Diante do trono E a gente pensou o figurino Assim, de uma forma bem Contemporânea Porque é a volta de uma gravação Pra o contexto congregacional A gente tinha feito Os recentes projetos Deserto de Revelação Lá na Jordânia E o figurino era bem típico Em homenagem àquele povo Representando aquele lugar Imagina eu andando lá no deserto De calça jeans Não dava, né gente? Escalando aquelas dunas de areia Lá no deserto de Revelação Eu tava com uma roupa de linho Uma bata de linho bem linda E foram outras pessoas Mais amigas também Como a Ana Márcia Albuquerque Que tá sempre lá no Oriente Médio Que me ajudou a me vestir Quero aqui agradecer também O Silvio Nogueira Que sempre nos deu Todas as suas dicas Não é? E meus amigos Então é que fizeram Os figurinos acontecerem Mais perguntas Os maiores desafios Desse projeto Gente Eu não sei se todo mundo Aqui lembra Mas em novembro Menos de um ano Novembro de 2018 Eu estava numa live Muito sensibilizada Quando vocês começaram A me perguntar Sobre o repertório Do que estaria por vir Pra essa gravação E vocês começaram A me encorajar E a falar Ana Acompanhe as suas músicas Queremos as suas composições E aquilo mexeu tanto comigo Eu estava tão insegura Tão fragilizada E eu chorei Desabei aqui ao vivo Deu até pano pra manga Como se diz, né? Mas os maiores desafios Que a gente enfrentou Eu posso dizer Foram esse Da minha fragilidade emocional Desse meu jeito de ser Às vezes tão insegura Mas o Senhor Com a ajuda De todos vocês Que oraram por mim O Gustavo Meu esposo Que é meu Maior confidente Sempre perto de mim Nos momentos que eu estou mais Precisando de ânimo Precisando de um apoio De uma direção Ele me mandou E eu fui com a Raquel Kerborim Uma amiga querida Que o Senhor me deu Aqui no sul da Flórida Fui pra casa da Sarah Ling Lá em Kansas City E passei um tempo de retiro E ali O Senhor completou Essa inspiração Porque às vezes No dia a dia da gente Eu até recebo Uma frase Uma ideia Mas parar realmente Pra trabalhar nas composições Foi um grande desafio Vencido E foi ali Reclusa No secreto No lugar de muita unção Em Kansas City Com as minhas amigas Outro desafio Foi financeiro A gente Chegou a um ponto Que eu não sabia Como a gente ia fazer Tínhamos feito Vários orçamentos E tudo é muito caro Ainda mais Quando a gente fala Que é diante do trono As pessoas têm Uma outra impressão Muita gente não sabe Da nossa história Do nosso compromisso Em sempre devolver Tudo com excelência Nas nossas produções Então isso sempre Nos custou muito E também Pelo investimento Que a gente fez Nos grandes ajuntamentos Acreditando que Mesmo se um projeto Não fosse se pagar Era pra gente Fazer o nosso melhor E bancar Os grandes ajuntamentos A gente crê Que esses frutos Estão sendo colhidos E vão sendo reativados A cada vez Que os DVDs E as orações E as canções Agora todas Nas plataformas digitais Pra você Ouvir e repetir Clamar pelo nosso Brasil Então a gente sempre Sabe Deu tudo E o que dizer Das missões A missão Detetar E hoje a gente Conta com a sua parceria Pra manutenção Dos nossos projetos Na Índia Com as meninas No sertão Daqui a pouco Tem impacto Sertão Temos também agora A parceria em Angola E o senhor Tem ampliado A missão Detetar Mas hoje Já não é Com os nossos recursos Apenas A gente conta Com você Então financeiramente Foi um desafio De fé Investir Numa era digital Em que O retorno financeiro Das produções É ainda menor E é claro Que Deus pode Nos surpreender E esse projeto Pode ser Um grande Sucesso Da era digital Como já tem sido Mas pode criar Uma outra proporção E o senhor sabe O que a gente Sempre fez Com os recursos Financeiros Que ele confiou A gente Mas pagar Pela produção Do projeto Foi um desafio De fé muito grande E eu quero aqui Agradecer de novo Ao meu amigão Humano Alex Passos Porque Se ele Não tivesse Encarado Com a gente Mais uma vez Melhor dizer Outra vez Que é o nome Do projeto Fazer uma produção Bem linda E um orçamento Que a gente Podia ter fé Para cumprir Para cumprir Com ele Esse também Foi um grande Desafio Mais perguntas De vocês Pessoal Muito obrigada Maria e Rafa Bechara Estão me assessorando Porque eu não consigo Ler tudo Que vocês estão Escrevendo Olha Eu não consigo Vai ter CD físico Ok Essa eu consegui Ler aqui Bem pessoal Primeiro Eu quero dizer Que a era digital Mudou tudo E a gente Não consegue mais Nem ter lojas Livrarias Quase não existem mais Mas na loja Virtual Do Diante do Trono Na lojadiantedotrono.com A gente está planejando Sim Ter uma quantidade De CD físico Para satisfazer Principalmente vocês Que tem A coleção física Inteira Ainda vamos ver Exatamente Como é que vai funcionar Porque nós temos Dois volumes Então o CD físico É algo que deve Acontecer Mais pra frente Depois que tudo For lançado A gente vai Definir melhor Esse assunto Ok Tchan 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 Tô lendo as suas perguntas O que no DT19 Preservou a essência Do DT E o que mostra O novo DT Em sua opinião Ok Vamos lá Bem A essência São as canções Autorais minhas As canções Que nasceram Das minhas experiências E também Versões Que eu sempre Acreditei Que deveriam ser Cantadas Pela igreja brasileira E Modéstia à parte Eu dou realmente Glórias a Deus Eu acredito Que eu tenho O dom Para fazer boas versões Porque é Porque é quase que Compor novamente Você tem que ter Toda uma sensibilidade Poética E as vezes Ai eu fico com os ouvidos Doendo Eu fico super triste Quando tem uma versão Que eu falo Ah não A gente conhece o original A gente fica chateado Quando a gente vê Umas versões Tão quadradas Sabe Que tipo assim Você engole Desce machucando Desce cheio de arestas Não é uma poesia Como se você tivesse Composto Originalmente Na língua portuguesa Então Quando eu sinto assim Um mandato do Senhor De que aquela canção Eu devo traduzir Para o português Foi assim Novamente Que aconteceu Com Todo o repertório Ou composições reais Em minha vida Ou versões Que eu também poderia dizer Que nasceram Dentro de mim Né Então essa é a essência E o que mostra Um novo DT Para mim Bem Eu estava pensando Esses dias Né Que É É a primeira vez Que eu realmente Contrato Ou chamo um produtor Ainda assim Eu tive a essência De trabalhar Com meus amigos Quero aqui mandar um beijo Para o Gustavo Soares Que ao longo dos anos Tem sido um amigão Junto com a Nini E todas as nossas parcerias Desde quando eles ainda eram Membros da equipe Do Diante do Trono Foram um grande sucesso Porque ele sempre Conseguiu traduzir Nos arranjos É Toda a emoção Das minhas composições Mas eu deixei Que ele escolhesse Os músicos Né Eu não preservei Uma banda Que está sempre comigo Só o Rafael Xavier Beijão Rafa Que está sempre comigo Na estrada Mas nós não temos Hoje em dia Assim Aquela banda fixa Sinto muita Saudade disso Sinto falta disso E Acredito que Eu aprendi Né A não depender Tanto das mesmas Pessoas A me lançar E existem Prós e contras Para isso Mas tem sido Uma experiência nova E o DT19 Ele fala Desse novo De estar com Pessoas novas Algumas com quem Eu nunca tinha Tocado antes Outras que De vez em quando Outros músicos Que fizeram parte Cantores que fizeram parte Estão comigo Seja em congressos Seja na estrada Mas é algo novo Para mim Nessa gravação A primeira vez Que a gente não tem Uma banda fixa Que eu pudesse dizer Minha banda Gravou comigo E sinceramente É uma quebra De paradigmas Que Para mim Deu muito certo É claro Que são pessoas Super aprovadas Pessoas Confirmadas Com caráter cristão E uma caminhada Muito bonita Com Jesus E com o Gustavo Soares Que teve essa liberdade De convidar Quem ele tinha Mais familiaridade Que achava Que tinha Uma musicalidade Sonoridade Que combinassem Com o projeto Né Vamos ver Mais perguntas Aqui Estou acompanhando Também Ai meu amor Olha eu aqui Estamos aqui Tem delay Eu estou falando Lá outra coisa Ainda Acho que subiu Para o satélite Está voltando Está voltando Para cá Vai chantar Com os meninos Vou Obrigada Ixi Deixa eu Entrar aqui Que a senha Do computador Já Fechou a tela Ok Como foi Ter a participação Da Gabi Aqui no sul Aqui no sul da Flórida A gente está curtindo Muito É quase Sempre a música De abertura Dos nossos cultos Levanta um aleluia A música com a Gabi E a música com a Nívia Estão no segundo volume E eu tenho certeza Que vocês vão amar Vão amar Está ficando tudo lindo No volume 2 Também Mas vão ter que esperar Mais um pouquinho E a música da Nívia Ela é bem temática A gente compôs juntas Aqui em casa Eles vieram Aqui na Flórida E dormiram aqui em casa Uma noite Eu falei Nini Vamos compor Vamos conversar Foi aqui Nessa mesma conversa Que a gente finalizou Todo o convite Para o Gustavo Ser o produtor musical E a gente teve Um tempo bem gostoso Eu acho que eu mostrei Para vocês Eu fiz uma live Eu mostrei O momento da composição Da música Emanuel E como ela A música que fala Deus conosco Deus comum de nós Você já sabe Final de ano Natal Então ela vai ser Uma música perfeita Para essa ocasião Volume 2 A música com a Gabi Gente Santo Espírito Mal posso esperar Para a gente estar também Cantando nas igrejas E muitas vezes No meu dia a dia Rezo meu Consolador Eu canto Eu chamo O consolo do Espírito Santo Na minha vida Então Mal posso esperar Para esse volume 2 Também Chega logo Foi maravilhoso Contar com eles A nova geração E a Nívia Representando Todos que já Fizeram parte Do Diante do Trono E que deram fruto São Como se diz Filhos e filhas Do Diante do Trono Servindo ao corpo de Cristo Servindo nas nações Por onde a gente olha Eu fico vendo No Instagram O pastor André Valadão Meu irmão Mariana Minha irmã A Ana Nóbrega Israel Salazar Letícia Brandão A Nini Ai Tantos Tantos frutos Né gente Que delícia Isso eu falei Só dos cantores Cada músico Cada pastor Nunca me esqueço De citar Com grande honra O pastor Clay E a Graz Que são missionários Lá na Nova Zelândia Quantos frutos Graças a Deus Por isso Né Vamos lá Mais perguntas Uau Gente Uau Vocês não param Hein Vocês não Já estão perguntando DT20 Ó meu filho Se você tiver essa notícia Aí já revelada Você me conta também Tá Eu sei que o Congresso 2020 Já está com as inscrições Abertas E o primeiro lote Que tem desconto especial Está quase acabando Então corre lá Ok Congresso 2020 2020 A gente está falando 2020 Com esse significado De porção dobrada Fala de gerações Nós temos já confirmados Vários ministros Pais espirituais Do avivamento Da adoração No Brasil E a gente está chamando Nova geração também Filhos e filhas espirituais Vamos falar de transferência Vamos lembrar de Elias E Eliseu Sabia que Eliseu fez O dobro de milagres Temos sete milagres Registrados de Elias E foi ele Quem pediu Porção dobrada Do espírito Que estava sobre Elias E Eliseu tem 14 milagres registrados Gente Isso não é coincidência Né Ok Então vamos lá 2020 Isso eu posso dizer Tem congresso 2020 Para vocês Tô pulando algumas perguntas Senão a gente vai passar a noite Conversando aqui Eu quero pegar Só algumas Vem Vai ter uma turnê Do DT19 Olha Não pensei numa turnê Só dessas músicas Mas A partir dessa semana Eu já vou estar na Bahia Eu já vou estar na Bahia Duas cidades na Bahia Depois semana que vem Eu já vou pra Campinas Vou terminar a semana Em Criciúma Vou estar em Alphaville Na Lagoinha Olha Com certeza Eu já vou cantar Várias músicas Do DT19 Para vocês E com vocês Mas não tem como Gente Como eu vou cantar Só DT19 Eu tenho que cantar Outras canções também Que vocês De olhos fechados Conseguem cantar E viver momentos Inesquecíveis Momentos que precisam Ser reativados Dos últimos 20 anos Do Diante do Trono Não é? Então Acho que não vai ter turnê Só DT19 Não Os espontâneos Vão estar no EP Primeiro Não estou chamando de EP Porque sete músicas É muita música Hoje em dia Viu gente? Então não é um EP não É um álbum mesmo Volume 1 E volume 2 Que vai sair mais Para o final do ano E Os espontâneos Nós estamos ainda Pensando Quando a gente vai Lançar os espontâneos Primeiro A gente está concentrando No lançamento Do volume 1 E vamos ver O comportamento De cada canção O comportamento Das views Dos likes Dos streamings E depois Analisando Toda essa tendência É que a gente vai Marcar o lançamento Dos espontâneos Ok Em breve Para vocês Foi assim que a gente fez Lembra? A gente lançou O single Levanta o Aleluia E só depois É que a gente lançou O espontâneo Que se seguiu No dia O espontâneo lindo Que a gente cantou Eu e o Isaías Lá no dia Junto com vocês Quem estava lá Ok A abertura Vai estar No volume 1 Minha gente Essa abertura Tão especial Eu creio Que vai ser Uma surpresa Que a gente está Preparando Para vocês E não deve entrar Nas plataformas digitais Eu acho que não Vai ser algo Separado Do álbum Em si Nas plataformas digitais Eu creio mais Para o Youtube E tenho a expectativa Que em breve A gente possa estar Usando essa abertura Também Nas nossas turnês Onde a gente Tiver um telão Bem bonito Para a gente poder Soltar aquelas imagens Lindas E essa trilha sonora Que fez Uma homenagem A canções Que marcaram Diante do trono Até aqui Junto com O tema De outra vez Vocês gostaram Da abertura? Legal vocês Perguntarem isso Ok Quem é aquela Menina linda Dançando no vídeo Com você? Ah Você tem que entrar No meu perfil Do Instagram Baixa um pouquinho Aí Porque foi alguns Dias atrás Que a gente Fez um ITV Um videozinho Um pouquinho mais longo Bem produzido Com muito carinho Para vocês Conhecerem aquela Princesa Que dançou Representando Todos nós Ela representa Todas as crianças Que um dia Nós fomos A menina Que eu fui O menino O menino Que você foi E que com certeza Você vai Entender Como que A gente precisa Resgatar Essa infância Que nós perdemos Em tantas Quebras Ao longo da nossa vida Então volta Então volta lá Volta lá Volta lá No meu perfil Do Instagram Você vai ver O videozinho Que a gente Fez Com ela Para você Entender melhor O porquê Da dança Com uma criança Na música A sua voz Da vida Ao universo A sua voz Define Quem eu sou Vamos deixar A voz dele Nos lembrar Quem nós somos Desde aquele plano Original Dele pra nós Né? Ok Mais perguntas O volume 1 Vai mostrar a parte Em que o público Sobe no altar E eu já sei O fim da história Gente Eu confesso Pra vocês Que o áudio Desse momento Tá um caos Tá muito engraçado Então a gente Vai fazer também Como uma parte Especial Um espontâneo Especial Que a gente Vai estar lançando Depois O volume 1 Vem sem os espontâneos Só as canções Em si Mas depois A gente tem Esse presente Pra vocês No nosso canal E é claro Apesar De algumas pessoas Terem me dado a opinião Ana Mas não tá soando bem Realmente Tá muito engraçado Mas é tanta energia É tanta alegria Da gente estar junto Pulando ali no palco Que eu Bati o martelo Eu falei Eu quero esse espontâneo Lá sim Então vai subir Como um presente Para o nosso canal Do YouTube Ok Mais perguntas Hum DVD físico Não Nosso canal Do YouTube É que vai ter O projeto Pra você Ok Com as imagens Todas lá Pra você Vai ter outra capa Fotos Tantas cores Mas o projeto Tá muito especial Muito diversificado E a gente gostou muito Né Das cores O azul bem forte É a capa Do volume 1 Então vai ter Uma segunda capa Volume 2 Com conteúdo Diferente E vocês vão achar Isso muito bem Outra pergunta Né É se Os singles Levantam Aleluia E a sua voz Que já foram lançados Vão entrar Dentro Do volume 1 Sim Quando você procurar Na sua plataforma Digital preferida Quando você procurar O projeto O álbum Outra vez Volume 1 Você vai encontrar Todas as sete músicas Que são as primeiras A serem lançadas Ok Inclusive A sua voz E levantam Aleluia Vão estar lá Ok Mais perguntas Hum Gente Tem muita pergunta Legal aqui Eu acho que A gente não consegue Responder tudo E eu quero Agradecer a vocês Pela audiência Por estar com a gente Ok Estão perguntando Sobre o Imersão Tá bom Mais uma Mais uma Vou responder Nós temos aí O que nós gravamos De espontâneos Durante o congresso Desse ano Congresso Na Páscoa Desse ano A gente teve a gravação Ao vivo do DT19 No dia 19 Do 4 Do DT19 Mas o Imersão 4 Foi gravado ao longo De todo o congresso Então a gente ainda Tá trabalhando Esses espontâneos Do congresso E eles devem ser lançados Em 2020 Ok O Imersão 4 Vem aí 2020 Que bom Que vocês gostam Que vocês gostam De saber Do Imersão Pra mim É um dos projetos Mais Que eu mais gosto De ouvir Não acaba essa live Não Obrigada Obrigada pelo carinho De vocês E Deus continue Abençoando vocês Obrigada a todos Que oram por nós Mesmo que Tantos ainda Estão se adaptando Assim como eu Essa nova Estação Do Diante do Trono Em que Sou eu E sempre fui eu As minhas canções As direções Que Deus me deu E As pessoas De apoio Que Ele sempre Colocou do meu lado Algumas A quem vocês Também Se apegaram Que construíram Um carinho Uma história Ao meu lado E hoje estão seguindo Seus próprios caminhos Mas Eu agradeço A vocês que Continuam Com o coração aberto Pra aquilo que Pela misericórdia Pela graça Pelo escolher De Deus Ele continua Fazendo fluir Através da minha vida Então pra terminar Muito obrigada Outra vez Né E vou deixar aqui Mais alguns Avisos importantes Hein Já é parceiro nosso Na missão DT Por favor Aquele vaso ali Me lembra Meninas da Índia Né Então Sejam parceiro Da missão DT Nós Temos todas as formas Como você pode Cooperar Sim Sim Aquele vaso Aquele vaso foi trazido Clica no sininho Clica no sininho Semana que vem Já tô em São Paulo Depois vou pro sul do Brasil Acesse o nosso site Diante do trono Ponto com Fica ligadinho Na nossa agenda Que a gente sempre posta Nas nossas redes No DT Oficial E no meu Instagram Aqui Ana Paula Valadão Prestigia os nossos eventos A gente faz tudo Pra servir ao Senhor Cumprir a missão Que Ele nos deu Então se a gente estiver Na sua região Espalha a notícia E a gente se vê Amém Crianças diante do trono Ok Dia 12 de outubro Vou estar na Lagoinha Matriz Com os bonecos Do Crianças DT Vai estar Bia, Ued, Bolota Vareta, Tugueta Todo mundo lá Pra gente cantar juntos Então dia 12 de outubro Quem for de BH e região Já pode se planejar Entrada franca Na Lagoinha Matriz Quem sabe vai surgir aí Vai renascer aí Uma possibilidade De um investimento No Crianças diante do trono Que com certeza Tá no nosso coração É isso Um beijo Canta Ana Ok Já vi mover Mover montanhas Eu creio que Meu Deus fará outra vez Caminho abriu No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez Meu Deus fará outra vez Meu Deus fará outra vez Estamos uma hora Estamos uma hora antes De vocês aí no Brasil Ziu, 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 ziu Mas já tenho que colocar Os meninos pra dormir Então vou lá Tchau Tchau Vai pra trás Vem cá Vem cá Conta pro pessoal Assiste a live Que a mamãe fez Assiste a live Que a mamãe fez E aí Whitefield Fala Miau, 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 miau Esperem DT19 Tá chegando Agora vou colocar A meninada pra dormir Que o dia amanhã Começa cedo E não se esqueçam 17 de setembro Lançamento Do volume 1 Do projeto Outra vez Já fez a pré-save No link na minha bio Corre lá Passa na live Você vai ficar sabendo De tudo